Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. Veja agora o resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 289, segunda-feira, 24 de junho. Atrás de pedir informações sobre Pendleton e Otto, Roger invade o coquetel com a desculpa de que queria falar com Sérgio. Zóio e Mosquito ameaçam João, que faz uma armadilha para eles. Através de Sarah, Pendleton acompanha a reunião no clubinho. Nadine tenta invadir o computador de Sérgio, mas é interrompida por Walt Disney. Na galeria, Gloria se confunde com os pedidos de seus clientes. Verônica compra um shampoo Fios Maravilha para Filipe, que se recusa a usar. Ao final do coquetel no clubinho, os convidados confabulam sobre as teorias das crianças. E Marcelo diz que elas podem estar certas. Raquel tenta falar com Guilherme, mas o menino não atende nem responde suas mensagens. Yuri e Sophie saem para jantar e o professor pergunta à namorada sobre uma pulseira que ela usa. Marcelo diz para João deixar as diferenças de lado e se aproximar de Bento. Jefferson chama a atenção de Gleice por não ter exigido um contrato do fotógrafo em sua contratação. Bento e Ruth estão ansiosos para o resultado dos exames de DNA. Lorena conta a mãe sobre as desconfianças do clubinho sobre Pendleton, mas Fernanda só o elogia. Benício tem um pesadelo com Pendleton. Lorena conta a mãe sobre 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 a mãe Obrigado.